Música Derramar e pé de volta pra gente samba Sem minha mão, é isso que te traz de volta Vou tocar pelo meu jeito, tá? Que logo você quer voltar De derramar Meu coração já cansou de tanto choro Derramar e pé de volta Pra gente casar Eu quero ficar com você Eu, eu quero grudar em você Eu, eu quero me bordar em você Quero virar sua pele Quero fazer uma capa Quero tirar sua roupa Falou! Eu, eu, eu quero te dar uma capa Eu, eu, eu quero te dar uma capa Eu, eu, eu quero te dar uma capa